Aqui quem fala é José Carlos Semenzato, sou um dos sócios do Instituto Gourmet, sou fundador da Microlins, sou fundador também do Instituto Embeleze, temos uma holding com várias marcas no Brasil, são 14 marcas que nós investimos, é a holding SMZTO. É um prazer enorme estar abrindo essa live hoje, espero que todos vocês estejam muito bem, estejam com bastante ânimo, estejam muito motivados, porque a noite promete. Eu já vou começar aqui dando boa noite para todos os franqueados do Instituto Gourmet, todos os professores, todos os nossos chefes professores de todo o Brasil, queria também deixar uma boa noite para todos os alunos do Instituto Gourmet, os sócios, o Glaucio, o Robson, a Lu, enfim, todos, 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 da comunidade da família Instituto Gourmet, tá bom? Olha, o que a gente tem nessa noite aqui são coisas incríveis. Primeira coisa que eu quero já falar para vocês, vai rolar aqui uma bolsa 100% grátis, tá bom? Olha só, uma bolsa 100% grátis. Isso é um tremendo de um presente, hein? Já já a gente vai falar regrinha para vocês, né? Tem uma regrinha aqui para vocês poderem participar e concorrer a essa bolsa, vai ser um sorteio, né? E naturalmente já já eu vou passar as regrinhas. Agora vocês estão vendo aí na tela, a Socorro, estão vendo a Tatiane, estão vendo a Yasmin, elas são finalistas, elas participaram de um concurso super, super competitivo, nós tivemos aí mais de 500 vídeos participando, então já queria começar dando os parabéns, dizendo que as três são super, super vencedoras, porque chegar numa final, né? As três chegarem nessa final, onde tivemos 500 participantes, é uma vitória enorme, né? Então eu gostaria de começar batendo esse papo com vocês aqui, ao mesmo tempo conduzindo essa live, que com certeza vai trazer uma visão muito grande de como você pode se tornar uma profissional no setor da gastronomia, como você pode se tornar uma chefe vitoriosa, famosa, né? Obviamente que possa realizar sonhos pessoais, mas também realizar sonhos da família, poder viajar, poder conhecer a culinária no mundo. Então vejam que é uma estrada muito gostosa, muito agradável, né? Uma jornada incrível que esse mundo da gastronomia permite, né? Bom, antes de começar, eu tenho um recado para vocês aí, que é o seguinte, o sorteio da Bolsa vai ocorrer no momento que vocês verem, né? Que vocês perceberem que vai entrar uma frase aí na tela e vai estar escrito o seguinte, eu assisti a super live Aprender para Empreender. Nesse momento que aparecer essa frase aqui na tela, você vai fazer um print da tela e vai postar lá no Instagram seu e vai marcar arroba Instituto Gourmet Brasil. Então, ok, ó, a frase vai aparecer aqui na tela em algum momento, nós vamos ficar aqui por volta de 50 minutos, a uma hora, uma hora e dez, desse papo, vamos ouvir muita coisa bacana, vai acontecer aqui. e vocês, então, colem essa mensagem, colem a página, vai estar com a frase eu assisti a super live Aprender para Empreender. Vai, posta no seu Instagram e marca o Instituto Gourmet Brasil, tá bom? Essa é a regra para vocês ganharem a bolsa 100% grátis. E daqui a pouco eu volto a falar mais um pouquinho dessa bolsa de novo, tá bom? Relembrando um pouquinho o público que está assistindo agora essa live, nós criamos uma campanha intitulada Meu Aluno Gourmet Faz Acontecer. Começou a ser divulgada para a rede por volta de 15, 17 de abril, com o propósito de incentivar o empreendedorismo entre os alunos da rede e nada mais justo que premiar os melhores alunos, tá? Os três primeiros lugares da votação popular, então, as três finalistas que estão presentes conosco aqui, não foram escolhidas, elas participaram de uma competição, mandaram seus vídeos, e seus vídeos foram assistidos pela comissão julgadora e que entendeu que esses três casos, essas três finalistas, deveriam estar aqui hoje conosco, tá bom? Olha, participaram instrutores, né, dessa comissão julgadora, então, todo um pessoal muito especializado, ok? O intuito foi dar voz aos nossos aprendizes e contribuir com mais um canal de comunicação para que os alunos pudessem divulgar ainda mais o seu trabalho, as produções, um bolo, um docinho, salgadinho, que as pessoas adoram, né, pelo menos a maioria ou aquela quentinha, marmita, que são super pedidas por delivery, ok? Então, as 60 escolas do Instituto Gourmet começaram a divulgar a campanha e receberam diversos vídeos, cada escola teve que escolher um único vídeo para entrar na competição. A franqueadora assistiu todos os vídeos, selecionou as melhores histórias empreendedoras e montou as batalhas com a participação direta do público, votação popular mesmo, já falei disso, né? E aí temos as nossas alunas finalistas que já são vencedoras, como eu disse aqui, são campeãs, porque chegar nessa final aqui não foi fácil, né? Olha que informação bacana, pessoal, tivemos mais de 800 mil votos somando todas as batalhas, um resultado surpreendente. Incentivamos nossos alunos a empreender, nosso ensino é focado nessa vertente, aprender para empreender, ok? E a gente espera poder despertar isso em você, exatamente, você que está assistindo a nossa live hoje, que ainda não tomou a atitude de se tornar um aluno do Instituto Gourmet, né? Presta atenção, porque o seu futuro passa por aqui, tá bom? E a gente espera poder despertar em você, que também está assistindo nesse momento. Teremos muitas novidades nessa live, eu já falei delas, um sorteio da Bolsa 100% grátis. Os prêmios, olha que bacana, hein? Eu vou anunciar agora os prêmios das nossas três finalistas. A Campeã, o primeiro lugar, vai levar R$ 5 mil para casa para começar o seu primeiro empreendimento. Eu acho que com R$ 5 mil dá para fazer muita coisa, já já eu vou contar a minha história aqui, vocês vão ver, eu comecei com muito menos que R$ 5 mil. Mais uma doma personalizada de chefe e mais uma consultoria no Instagram, esse é o número um. O número dois vai levar R$ 3 mil para casa e mais uma doma personalizada, ok? E o terceiro lugar vai levar R$ 2 mil e mais a doma. Ou seja, temos aqui três superprêmios, né? Claro que o primeiro lugar está um pouquinho melhor. As histórias de hoje são muito parecidas com a minha, desde a época das coxinhas. E aqui eu queria contar um pouquinho, de uma forma bem resumida para vocês. E depois, quem tiver vontade, oportunidade, pode entrar lá no YouTube e procurar José Carlos Semenzato. Tem essa história completa, onde eu conto com detalhes, com muita riqueza de detalhes, toda essa trajetória. Mas o ponto mais importante que eu quero dizer para vocês é que com 12 anos de idade eu me tornei o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Lins é uma cidadezinha pequena do interior de São Paulo, 60 mil habitantes. Meu pai era pedreiro, eu morava numa comunidade em Lins, num bairro muito pobre, e minha mãe era dona de casa. E minha mãe, para ajudar a melhorar a renda da família, ela fazia as coxinhas. E eu chegava da escola por volta de meio dia, meio dia e meia, almoçava e, por volta de duas horas, duas e pouquinho, eu saía com a minha monarca e monareta, vermelha, com o primeiro cesto de salgados, de coxinhas. E eu fazia toda uma freguesia no entorno da cidade de Lins, um bairro que estava em franca construção. E ali, então, eu passei a entender a força do trabalho. Eu passei a entender o quanto a força do trabalho move, o quanto ela faz a diferença realmente na vida da gente. Mas sabe por que eu socorro, Yasmin e também Tatiana? Sabe por que eu descobri que eu fui o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história? Porque eu consegui que a minha mãe comprasse um fusquinha naquela época, em 1962. Ou seja, morando numa comunidade, e o que me trouxe de diferencial muito grande naquela época? Nós íamos para a igreja, desde pequeno, a pé. E era, às vezes, 45, 50 minutos, uma hora, dependendo do ritmo que a gente estava. Você estava muito cansado ou menos cansado. Então, o dia que esse fusquinha chegou em casa, meninas, isso transformou a vida da família, porque a gente pôde ir para a igreja mais vezes na semana e de uma forma menos cansativa. Então, ali comecei a entender e processar que a força do trabalho poderia trazer realizações muito grandes. Não obstante a ser o maior e o melhor vendedor de coxinhas que Lins teve na história, com 15 anos, eu me torno um copiador de xerox. Mas sabe o que é o copiador de xerox que tenta fazer a cópia ficar melhor do que a original? E eu queria que vocês começassem a entender a analogia que eu estou tentando passar para vocês agora, que é uma analogia do seguinte. Será que você, que competiu com esses 500 vídeos, deu o melhor de si? Você realmente se entregou profundamente para fazer o melhor da sua vida? Porque, para eu me tornar o maior vendedor de coxinha, eu tive que ser um campeão de vendas, para a minha mãe poder ter lucro suficiente para juntar dinheiro para comprar o nosso primeiro fusquinha. Depois, para eu ser um gerente da copiadora de xerox com 15 anos, eu também tive que fazer, ser o melhor copiador de xerox. Fazer com que realmente eu pudesse me diferenciar naquele balcão da copiadora. E aí eu pergunto, você está se diferenciando na função que você está atuando? No curso que você está fazendo, você está tentando, você está se esforçando para ser o melhor, para ser o número um? São analogias que eu estou fazendo comparativamente ao maior vendedor de coxinha, ao melhor copiador de xerox. E sabe o que ser o maior copiador, o melhor copiador de xerox me trouxe? Me trouxe a visibilidade para um consultor que estava no balcão da copiadora que me convidou para ir trabalhar em uma grande empresa como programador de computadores. Por quê? Porque eu tinha feito um curso de computação no final de semana e nesse bom relacionamento com esse cliente no balcão da copiadora, eu fui lá e mostrei para ele que era diferente. Com 17 anos, eu termino meu curso técnico em processamento de dados. E sabe o que acontece quando eu me destaquei, fui o melhor aluno do Colégio Instituto Americano de Lins? Eu sou convidado pelo colégio para ser professor segundo grau. Por que eu fui convidado com 17 para 18 anos para ser professor segundo grau sem ter faculdade de pedagogia? Porque eu era um grande professor durante... Fui um grande aluno durante o tempo que eu estudei e me tornei um dos melhores programadores da região, desenvolvendo sistemas de computadores. eu recebi uma autorização especial da Secretaria de Estado de Educação para me tornar professor segundo grau. E eu, durante cinco, seis anos, fui o melhor professor de programação de computadores que Lins teve na história. Pô, mas onde você quer chegar com isso? O melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerxes, o melhor aluno, depois o melhor professor. Tudo isso me trouxe uma experiência ao longo de toda essa trajetória desde o tempo das coxinhas. E eu me tornei, fiz um... Desenvolvendo sistemas para essas empresas, dos 17 até os 22, 23 anos, eu desenvolvi sistemas computadorizados de todos os departamentos das empresas. Eu mergulhei dentro dos departamentos. Eu aprendi como é que funciona uma empresa por dentro. Contas a pagar, contas a receber, faturamento, estoque, folha de pagamento, contabilidade, escrita fiscal, tudo o que vocês imaginarem, estoque, controle de estoque, curva ABC do estoque, tudo. Bom, com 23 anos de idade, óbvio, eu estava derramando de informação, tinha o melhor salário de Lins, os melhores empregos, e etc. E passei, então, tive a oportunidade, tive o insight de me tornar um empreendedor. E aí, todo esse meu aprendizado, todo esse acumulado ao longo de todo esse tempo, eu me torno, então, eu fundo a minha primeira empresa, o meu primeiro negócio, em 91, que foi a MicroLins, que se tornou, ao longo de 19 anos, a número um do Brasil, e, em 2010, nós contabilizávamos 750 escolas do Brasil, 500 mil alunos, a número um, talvez, do mundo no ensino profissionalizante. E o que fazia a MicroLins? ela ensinava uma profissão, como vocês estão aprendendo hoje uma profissão. Nós colocamos para trabalhar no mercado de trabalho mais de 5 milhões de pessoas, pessoas da periferia que entenderam que elas podiam fazer um curso profissionalizante, como esse da área da gastronomia que vocês fizeram, vocês estão fazendo, e aqueles que não estão fazendo, eu estou aqui exatamente alertando que isso pode ser a grande transformação da sua vida, por quê? Através da MicroLins, eu transformei a vida de milhões de jovens, mas eu também transformei a minha vida. Com isso, eu ganhei relevância, eu me preparei, eu me tornei um empresário bem-sucedido, o que me propiciou estar aqui hoje, sendo um sócio do Instituto Gourmet e podendo estar levar, podendo levar essa mensagem que eu estou levando para vocês hoje de transformação de vida, de inspiração e, obviamente, querendo e mostrando para vocês que é possível, sim, você sair de uma situação adversa, você sair aí de uma situação negativa, de você parar de achar que você não pode, que porque você é pobre você não tem oportunidade, porque você mora na periferia, você nunca vai chegar lá. Eu sou o exemplo de um jovem da periferia que deu certo. Está aqui a Socorro, a Yasmin e a Tatiana, que também estão galgando, já chegaram aqui como finalista desse grande torneio, dessa grande competição. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, encorajá-los, que é possível, sim, vocês se transformarem em uma grande chefe, em uma profissional renomada no mercado e, como eu disse, não tem limites. Vocês podem crescer até para a área internacional. a área de gastronomia é mundial, então não tem limites. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão aí pensando em fazer um curso profissionalizante. Quem faz um curso na área da gastronomia nunca fica desempregado. Tatiana, pode deixar sua câmera paradinha que está perfeita, viu? Está ótimo do jeito que está, não mexa nela que aí você se mantém aí, não precisa mexer, está perfeito assim. Bom, nós vamos começar uma parte agora que é, para mim, a melhor parte desse papo nosso aqui. Eu, se eu é exato falar da história dele, muita gente já conhece, mas ouvir as histórias da Socorro, da Yasmin, da Tatiane, como é que elas chegaram aqui nessa noite, histórias verdadeiras, na simplicidade de cada uma, no jeito que cada uma tem para contar a sua história, né? Então, a gente vai bater um papo gostoso agora. Quero, meninas, que vocês fiquem muito à vontade, tá bom? E nós vamos começar aqui pela ordem alfabética e nós vamos ouvir primeiro a Maria do Socorro. Então, Maria do Socorro, eu queria que você abrisse o seu microfone. Pronto, está aberto. Eu queria que você contasse, né? A sua trajetória. de uma forma resumida, mas que pudesse inspirar todos nós aqui. A palavra está com você, Socorro. Boa noite. Dizer que é uma satisfação estar aqui hoje. Como o próprio vídeo já falava, eu sou professora formada de língua portuguesa, dei aulas durante 11 anos, me afastei por problemas de saúde. quando me afastei, eu fui ser comerciante. Depois de uns 3, 4 anos, eu percebi que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Como eu cozinhava de graça para os amigos, para as pequenas festas, eu resolvi entrar nesse ramo da culinária. Comecei fazendo pequenos eventos. Primeiramente, a primeira vez que eu cheguei a cozinhar foi quando um amigo me pediu para que eu fizesse a comida de casamento dele. e eu disse que eu não poderia fazer porque eu não tinha os materiais, sabia cozinhar da minha forma, mas não tinha. E ele disse, bom, eu vou te dar uma botija de gás e você faz a minha comida e eu te dou os materiais. Eu falei, tá certo. E assim eu comecei. Dessa festa de casamento do meu amigo, quando acabou o jantar, ele indicou para algumas pessoas, muitas pessoas vieram falar comigo, que estava tudo muito gostoso, me parabenizar. E aquilo me deu forças, quando eu saí dali eu disse, nossa, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E assim foi que eu comecei. Quando foi no final de semana seguinte, apareceram outros eventos e eu pegava, pedia dessas pessoas material e assim eu comecei. Alguns meses depois foi crescendo essa propaganda de boca em boca e eu já me vi numa situação de que eu precisava melhorar. Foi quando eu comecei a alugar materiais às louças de uma outra pessoa que já fazia vento no meu município. Quando chegou uns meses depois, eu procurei me qualificar porque vi que era ali era o ramo que eu queria seguir para a minha vida, era aquilo que eu queria. E fui assistindo um jornal local que eu vi a propaganda do Instituto Gourmet. E aí eu vim para a capital que eu moro no interior em Guajaramirim que são mais de 360 quilômetros e fui até a escola aqui na capital quando eu cheguei para conhecer eu fui assim muito bem recebida acolhida foi maravilhosa e eu saí da da escola com a sensação de que eu vou fazer eu vou fazer um esforço eu vou viajar toda semana e eu vou fazer o curso de cozinheiro profissional no Instituto Gourmet. Foi assim que começou a minha história e é assim que eu estou hoje aqui participando dessa campanha. Que coisa linda, Socorro! Agora, como é que é isso? Toda semana trezentos e poucos quilômetros para estudar? Que coisa! Isso só pode ter muita inspiração, muita muita vontade, né? Eu estava achando que vender duas, três viagens de coxinha aqui à tarde era muita coisa e eu estou vendo que tem gente aqui que está fazendo fez mais do que eu já. Que coisa bacana! Agora, o que você faz hoje? Quanto tempo já estudando no Instituto Gourmet e o que você está fazendo hoje? Qual é o fruto já desse seu sacrifício, desse seu investimento na sua carreira profissional? Eu faço o curso desde o ano passado, aproximadamente sete meses, né? E eu já fazia pequenos eventos, como faço no meu município. Mas, diante dessa pandemia, me vi diante de uma situação de reinventar aquilo que eu faço, que eu gosto de fazer. foi quando eu comecei com o sistema delivery de vender comidas. E eu faço jantares três vezes por semana. Então, através do Instituto Gourmet, me tornei mais conhecida, facilitou as minhas vendas, né? E hoje eu vendo pratos diversos. Claro que eu tenho aquele carro-chefe. conto pra gente qual é esse carro-chefe? Como é que você... Onde está o segredo, a concentração do seu faturamento aí? Eu aprendi no Instituto Gourmet a fazer uma lasanha de carne seca com banana. Olha isso! Quando começou a campanha que eu conto essa história, as pessoas começaram a ter curiosidade de experimentar. Eu já estou salivando aqui, já, ó. Não jantei ainda. A curiosidade foi grande, as pessoas começaram a ir lá comprar, pedir, e isso foi crescendo. E hoje, quando eu faço, inclusive fiz ontem à noite, eu vendo umas cem marmitinhas da lasanha. É o meu carro-chefe. Que maravilha! Olha, pra fechar, socorro, com chave de ouro essa linda história sua, eu queria que você deixasse um recadinho aqui para os nossos webespectadores que estão assistindo essa super live hoje. Deixa um recadinho, uma mensagem final sua aqui. Eu acho que nós temos que ter em mente duas coisinhas básicas, que é foco e determinação. que nós precisamos ter tudo isso e fazer com que você faça as coisas com amor, faça as coisas com qualidade, que vale a pena a gente sonhar, que vale a pena você investir no teu conhecimento. Eu acho que o conhecimento, esse amor que eu tenho pela culinária, é que fez e faz com que eu esteja aqui hoje. Que vale a pena você investir nos teus sonhos. Obrigado, socorro. Olha, fiquei aqui apaixonado pela sua história, viu? Parabéns, uma história de superação, uma história que deixa realmente todos nós aqui motivados a acreditarmos no nosso sonho. Andar mais de 300 quilômetros toda semana para fazer um curso é para poucos, você pode ter certeza disso, viu? Só muita determinação e vontade mesmo para vencer, né? Claro que sem contar o custo que envolve tudo isso, né? Pessoal, eu queria voltar a falar rapidamente que teremos o sorteio de uma bolsa 100% gratuita para você estudar. Não vai precisar andar, se Deus quiser, 300 e poucos quilômetros como a Socorro. vocês vão, se Deus quiser, vai ter o Instituto Gourmet rapidamente na sua cidade. A gente está inaugurando escolas pelo Brasil todo, foco em todas as cidades do Brasil para a abertura da nossa escola. Então, quem está buscando um negócio rentável também, entra no site, vai conhecer. Vocês viram aí, os depoimentos são fantásticos, tá bom? Além de tudo, é um negócio super lucrativo você ter uma franquia do Instituto Gourmet. para a bolsa, para quem quer participar, em algum momento dessa live vai aparecer uma frase, eu assisti a super live Aprender a Empreender. Vai lá, cola, faz um post no seu Instagram e cita, né, arroba Instituto Gourmet Brasil, ok? Feito isso, você já está concorrendo a essa bolsa 100% grátis, totalmente grátis, ok? Dando seguimento aqui, eu queria passar uns recadinhos para vocês, o primeiro deles, a votação para a escolha do primeiro, segundo e terceiro lugar vão ser retomadas hoje, após o término dessa live, ok? Então, votação retomada, as votações serão feitas pelo site e link do site e o link vai ser liberado aqui pelos comentários do YouTube e do Facebook antes da gente terminar. então, dentro da próxima meia hora, 40 minutos, vocês já vão receber o link no YouTube ou no Facebook para poderem fazerem as votações, continuarem as votações, ok? Lembrando que o primeiro lugar vai levar 5 mil reais, mais a Doma, mais o curso, o segundo lugar vai levar 3 mil reais e o terceiro lugar 2 mil reais, sendo que o segundo e o terceiro também levam uma Doma personalizada do Instituto Gourmet, ok? Segundo, todo mundo que votar vai concorrer a uma super batedeira planetária, olha que legal, então, você não está perdendo seu tempo, votou numa das três finalistas, você já está concorrendo a uma batedeira planetária e vai ganhar 30% de desconto para se matricular em qualquer curso do Instituto Gourmet, olha que legal, então, vai lá, vota, porque você está concorrendo a essa batedeira planetária e também pode levar 30% de desconto para se matricular em qualquer curso do Instituto Gourmet, o desconto de 30% será válido até o dia 5 de julho, domingo, ok? Então, vota hoje para não esquecer, né? Ok, terceiro, o sorteio que eu já falei da bolsa de 100%, é só tirar o print, postar no Instagram marcando o Instituto Gourmet Brasil, ok? Vamos, então, para a segunda história pela ordem aqui alfabética, agora vamos ouvir a história da Tatiane, pode abrir o microfone, Tatiane, palavra com você. Boa noite, Semenzato, boa noite, Socorro, Yasmin, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Tatiane, eu sou capixaba, sou representante aqui do Instituto Gourmet de Vila Velha, e assistindo alguns vídeos seu, Semenzato, eu me senti muito familiarizada com a sua história. Não me lembro a quem você deu essa entrevista, mas você disse que quando você era criança, você se escondeu debaixo da mesa algumas vezes para evitar que as telhas na tempestade caíssem e machucassem, né? Estou arrepiado aqui. E eu com meus quatro aos sete anos, eu com meus quatro aos meus sete anos de idade, eu morava na roça também com meu pai e com a minha mãe, e várias tempestades que tiveram, a gente se escondia debaixo da mesa também, meu pai colocava as cadeiras do lado para que se houvesse, né, as telhas voar, a gente não se machucar. E, assim, logo após a separação dos meus pais, quando eu já tinha meus 13 anos, eu voltei novamente a morar na roça com meu pai até os meus 17 para 18 anos. E nesse período que eu morei com ele na roça, eu, na casinha que a gente morava de dois cômodos apenas, o nosso quarto era separado por uma cortina. E toda vez que chovia, na primeira vez, eu até dei risadas da situação, porque quando começou a chover, meu pai pegou uma coberta, colocou por cima de mim, pegou uma lona preta, colocou por cima da coberta e depois jogou uma outra coberta por cima. Ele falou, minha filha, é para que as goteiras da chuva não te atinjam essa noite. Então, assim, na primeira noite, realmente eu dei risadas pela situação, né, mas depois eu fui entender que ele estava cuidando, né. Então, assim, eu vendo algumas algumas entrevistas que você deu, eu me familiarizei muito. Meu pai era pedreiro, minha mãe fazia salgado para a faculdade lá no interior de Alegre e aos pouquinhos ela começou a construir dentro da nossa própria casa na garagem, abriu um barzinho que vendia só salgados, depois ela começou a vender sorvetes e tal, até a gente chegar numa mercearia e depois futuramente a gente chegou a abrir um barzinho que eu ajudei ela a tomar conta. Assim, eu achava antigamente que quando eu contava para os meus amigos que eu tinha passado por isso tudo e tal, eu ficava achando que as pessoas estavam assim pensando enquanto eu falava. Ah, a Tati está contando essa história para se fazer de vítima, mas eu vi quando você começou a contar a sua história que a gente não está se fazendo de vítima, a gente está mostrando a nossa realidade, a gente não tem vergonha de onde a gente veio e eu acho que isso é muito importante, saber de onde você veio, saber onde você está e saber onde você quer chegar. Então, eu acho isso muito importante e eu sempre falei isso com os meus amigos, eu não tenho vergonha de ter vindo da roça, de ter apanhado café, de ter aprendido a cozinhar na roça para fazer marmitas, para estar levando lá para a lavoura, para poder estar almoçando, de aprender a fazer biscoito, fazer bolo e levar para o café da tarde na roça. Então, assim, hoje eu estou aqui no Instituto Gourmet e eu estou aqui é a realização de um sonho, estar aqui fazendo um curso de gastronomia, estar me aperfeiçoando, porque tudo que eu aprendi, eu aprendi na roça, fazendo com o meu pai, fazendo por necessidade para poder ir para a roça, para apanhar café, para nove horas, dez horas da manhã você está ali almoçando, meio-dia, uma hora da tarde você está fazendo o lanche da tarde e quatro horas da tarde você já está descendo para casa novamente, fazendo sua janta. Só quem já passou por essa experiência de roça, sabe como é a situação, né? Tem coisas que não adianta você contar, tentar explicar que as pessoas não vão entender com a mesma intensidade a qual você passou. assim como você já saiu para a rua para vender coxinha, a alegria que você teve o dia que sua mãe comprou o primeiro fusquinha que foi com a sua ajuda. Então, igual assim, quando eu concluí o meu ensino médio, que eu concluí com meus vinte e poucos anos de idade, devido a essa questão de ter morado na roça e outros problemas familiares que eu tive ao decorrer, e acabei concluindo o meu ensino médio com vinte e poucos anos de idade, porque eu queria fazer um curso técnico e precisava de concluir o ensino médio para fazer o técnico, né? Então, assim, às vezes as pessoas não te entendem, não compreendem aquela intensidade com que você sente aquilo, porque elas não vivenciaram aquilo, aquilo, né? Mas só quem vivenciou tem aquela intensidade, aquela coisa assim, gravada dentro de si, né? Aquela experiência. Que bacana. Agora, como é que foi essa coisa de você se matricular no Instituto Gurbê em Vila Velha? Como é que aconteceu isso? Eu estava morando em Juiz de Fora e eu tinha acabado de retornar para Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Eu fiquei quatro meses morando em Campos e eu conheci uma pessoa aqui do Espírito Santo, que hoje vem a ser meu namorado, meu companheiro e, se Deus quiser, meu futuro marido. e a gente acabou resolvendo morar junto. Aí, eu vim para a Vila Velha em outubro e falei, ó, vamos, a gente tenta ficar junto aqui e mês que vem a gente volta em Campos para buscar as minhas coisas. Aí, buscamos as minhas coisas em Campos em novembro. Aí, eu tinha visto aqui pelo Instituto Gourmet na internet, aí eu entrei em contato com a Tiliane, conversei, ela começou a me explicar como que era o curso, a questão das prestações e tal. Aí, eu falei, poxa, meu aniversário é em novembro, eu quero muito me dar de presente esse curso, porque todo ano eu sempre tento me dar de presente alguma coisa, porque ao longo da vida eu cansei de ficar esperando dos outros. Eu falei, poxa, eu preciso eu me colocar à frente e eu tentar fazer as minhas coisas, não ficar esperando pela minha mãe, pelo meu pai ou pelo namorado, então eu preciso correr atrás. Aí, eu fui, poxa, eu vou me matricular nesse curso, vai ser meu presente de aniversário, meu presente de 33 anos de idade, vai ser um curso de gastronomia que eu tenho muito vontade de fazer. Que legal! Aí, eu vim ao Instituto, ela me apresentou à escola, me mostrou todos os livros, eu fiquei apaixonada, encantada pela metodologia que tinha, conheci alguns professores que estavam aqui no momento, me matriculei apenas com o valor da inscrição e com duas prestações garantidas naquele momento. Falei, agora, estamos em novembro, vai vir em dezembro, janeiro, vai vir essa alta temporada, né, de praia e tal. Eu quero saber, no meio dessa história toda, eu quero saber desse empadão aí, como é que é esse empadão, famoso aí, eu quero saber. Pois é, aí, eu tive uns imprevistos no longo desse percurso aí, de novembro até março, né, que seria o período que iria começar o curso, minha mãe ficou doente, precisou fazer uma cirurgia às pressas em dezembro, e eu acabei acompanhando ela de dezembro até março. Na aula que teve inaugural aqui do Instituto, eu não pude comparecer porque eu ainda estava com a minha mãe no hospital em março, mas na primeira aula do curso eu vim. Aí, quando foi minha mãe, a situação dela, assim, se apazigou, tudo melhorou, ela voltou pra casa e tal, aí eu pensei, poxa, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, né, aí começou a pandemia, aí eu fiquei meio que de braços cruzados também sem saber o que fazer, contando com aquela, poxa, vai durar só uma semana, duas, no máximo, mas infelizmente a doença tá aí, já passou de uma semana, de duas, infelizmente, e eu comecei... Três meses já. Pois é, aí no dia 30 de março, eu lembro, perfeitamente, eu acordei e falei, não tem como eu ficar mais de braço cruzado, porque o curso não vai ficar esperando por mim, e é um sonho que eu tenho que realizar, então eu preciso fazer alguma coisa pra poder pagar o meu curso, dar continuidade nos meus sonhos, e tá fazendo alguma coisa pra fazer dinheiro, porque eu tinha acabado de chegar na cidade de Vila Velha, não tinha emprego, como até hoje, nem tenho, tô tentando ser minha própria patroa no momento, então falei, vou começar a vender em padrão, aí eu comecei a vender no condomínio que eu moro, pra três pessoas que eu conhecia lá no condomínio, na segunda-feira eu vendi, na terça-feira eu vendi novamente, quando foi quarta-feira meu telefone começou a tocar com uns números diferentes, eu atendi, aí eram clientes que falaram, olha, fulano comprou, falou que seu empadão era muito bom, e eu queria estar experimentando, falei, olha, que bacana, aí eu comecei a fazer, levava ali no condomínio mesmo, pros clientes, e mesmo em meio essa pandemia, eu tava saindo todo dia de casa, me precavendo, claro, todos os dias eu ia ao mercado, comprava os produtos, os fresquinhos, chegava em casa, eu passei um mês e pouco de segunda a sábado todos os dias na cozinha, porque eu queria que meus produtos fossem frescos todos os dias, e às vezes não dava conta, eu fazia uma massa de empadão, uma massa de kibe durante o dia, e quando chegava no final da noite eu não tinha mais nada, então eu acordava coisa boa, eu acordava seis da manhã, acordava seis da manhã, começava já a preparar alguma coisa, oito horas já tava na porta do mercado, já tava lá juntinho com o pessoal abrindo a porta pra poder entrar, comprar os ingredientes e tá fazendo, pra poder, porque assim, eu queria sempre tá levando o melhor pros meus clientes e tá levando o produto mais fresco possível, até porque como no meu primeiro vídeo eu falei, eu tava trabalhando só com a geladeira que eu tenho lá no apartamento, e o congelador é muito pequenininho, então não dava conta de fazer duas, três receitas e congelar, então todo dia eu tinha que estar na cozinha, e eu falei, meu pai, eu preciso muito trabalhar, vencer, comprar um freezer pra poder aumentar a capacidade de produção pra poder estar atendendo, né, porque às vezes à noite me surge um pedido e eu não tenho, porque eu já vendi durante o dia, então assim, foi um mês de luta, muito bom, muito bom, parabéns, foi uma batalha assim, tá sendo uma batalha, tá sendo uma experiência ótima, que legal, agora com a sua mensagem final, né, o que você tá sentindo de estar nessa final, né, concorrendo a prêmios super bacanas como esse, mas acima de tudo o reconhecimento de ser a campeã, número um, sempre dá um saborzinho melhor, né, então, o que você tá sentindo de estar nessa final, o que significa pra vocês? Então, hoje, tá assim, participando e tá nessa final, é uma sensação, assim, de muita gratidão, é uma sensação, como eu disse agora há pouco, que tem coisas que às vezes a gente passa na vida, que eu falando aqui, talvez você e outras pessoas não vão entender, talvez eu e você, a gente consiga entender aquela brincadeira, eu entendi sim, aquela brincadeira, aquela brincadeira de esconder debaixo da mesa quando tá caindo aquele maior temporal pras telhas não voar e não machucar, então, às vezes, assim, só quem passa por essa sensação é que sabe realmente como é, mas hoje eu estou muito feliz, porque até tempos atrás eu buscava vídeos inspiradores na internet pra poder me tirar daquele mundinho que eu tava, aquele, sabe assim, de tentar ficar, de ficar dentro de um quarto e tal, aqueles dias que você se encontra meio pra baixo, meio chateado, meio sem motivação, sem inspiração e hoje, como instituto, eles estão assim, eu até cheguei hoje aqui brincando que eles são os meus psicólogos, porque eles estão me resgatando e a batalha que eu tive até hoje aqui contra as minhas outras duas concorrentes e agora contra Socorro e contra Yasmin que todas querem chegar e ficar em primeiro lugar, claro, a batalha pra mim não tá sendo contra elas, tá sendo contra mim mesmo, tá sendo uma experiência pra mim mesmo, porque está me motivando, me incentivando, me fazendo querer crescer a cada dia mais, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz por estar na final, quero muito ficar em primeiro lugar, quero muito agradecer a todos que tiraram um tempinho, que votaram, e espero novamente contar com o voto de todos, mas só o fato de estar hoje aqui na final já é já é uma superação que eu tô tendo pra mim mesmo e que eu vou levar pro resto da vida. bacana, bacana, é o Chuto Gourmet transformando vidas, que coisa linda, a história da Socorro, uma história maravilhosa, deixa de ser professora pra se tornar uma chefe, fazendo o maior sucesso hoje, a sua história, Tatiane, uma história de superação, que bacana, viu? Olha, vamos aos recadinhos aqui, se quiser fechar o seu microfone, Tatiane, pode fechar, tá? Obrigado pela sua participação. só lembrando de novo, sorteio de uma bolsa grátis rolando, já já vai aparecer uma frase aí, a frase é eu assisti a super live aprender para empreender. Você tem que colar, tira uma foto, cola a mensagem na tela aqui, vai lá, posta no seu Instagram e anota, né, arroba Instituto Gourmet Brasil, ok? E aí você já está participando desse sorteio da bolsa. também não posso deixar de lembrá-los novamente que daqui a pouco as votações estarão reabertas para a grande campeã que estão conosco aqui hoje disputando as três finalistas e uma delas será campeã, vice-campeã e terceiro lugar. Tá bom? Os prêmios são cinco mil, mais a doma, né, mais uma consultoria, segundo lugar, três mil reais mais a doma personalizada e o terceiro lugar, dois mil mais a doma personalizada, tá bom? Olha, boa sorte, socorro, boa sorte, Tatiane, mas agora eu quero ouvir a história da querida Yasmin. A querida Yasmin tem 20 anos, né, e eu quero que ela conte um pouco dessa trajetória, olha, a Yasmin tem uma história muito inspiradora porque ela venceu um tumor cerebral e transformou um hobby em fonte de renda, uma história linda que nos inspira demais. Então, Yasmin, conta pra gente como é que é essa história? Boa noite, Semenjato, boa noite, meninas. Tá fechando? Não, não, tá não. Tá funcionando, pode ir. Boa noite, Semenjato, boa noite, meninas. Eu, eu, eu quero me desculpar porque eu falo e que eu tô muito nervosa e falo também um pouco enrolado por causa do meu, devido ao meu problema. É, eu, há cinco anos atrás, na verdade, há sete anos, eu tive um, eu, eu comecei a ter dores de cabeça na época que eu ainda estudava e eu comecei a enrolar a língua que eu tava tentando pedir socorro pro pessoal da cantina que tinha na minha escola e eu comecei a enrolar a língua e uma amiga da minha mãe me ajudou porque ela sabe da minha história, né? E um moço conseguiu me levar pra casa e aí eu passei por, eu fiz umas ressonâncias e descobri o neuro, o neurocirurgião, o neurologista, descobri que eu tava com o tumor na cabeça. Devido a isso, eu passei por três cirurgias, passei por quimioterapia, radioterapia e encontrar o Instituto Gourmet foi muito importante pra mim porque antes eu também, eu, antes de eu ter esse problema, eu já demonstrava o meu amor, o meu gosto pela confeitaria, pela culinária. Eu brincava com a minha amiga, né, gente, fazer uns doces na casa dela porque a gente se achava muito adulta e brincar de boneca já não era mais interessante, né. Aí a gente ficava cozinhando e depois que eu passei por esse problema, eu vi no Instituto Gourmet uma oportunidade de poder me reinventar, ter mais esperanças porque com esse problema eu perdi todas as esperanças de ser alguém na vida porque com esse problema também me impediu de ir à escola e de fazer a faculdade. Aí eu vi no Instituto Gourmet uma coisa que eu gosto que é a culinária, a confeitaria e ele me ajuda também porque com as receitas eu exercito a minha mão, os meus movimentos que foram perdidos por causa devido a esse problema e hoje em dia eu tenho umas sequelas no meu lado direito, meu lado direito foi todo paralisado, eu voltei do hospital sem falar e sem andar. Aí eu tenho sequelas no lado direito todo, eu falo estranho, você já deve estar percebendo que eu falo engraçado. Não, você está falando super bem. eu não consigo escrever direito e a confeitaria está me ajudando bastante com isso porque eu exercito na minha mão também eu entrego os meus doces, eu faço bolos, bolos caseiros, bolos decorados, naked cakes, eu faço red velvet, eu faço pães de mel, teve uma época que eu vendi bolos de pote, porém pela geladeira da minha mãe não dá as coisas, com o prêmio eu pretendo começar a fazer a minha cozinha e eu tenho um dinheirinho guardado para comprar a minha geladeira, meu fogão, essas coisas e retornar vender bolos de pote porque é um sucesso no meu condomínio e eu pego a minha bicicleta que eu tenho um triciclo porque eu não tenho equilíbrio problema, aí eu pego meu triciclo e vendo as coisas no condomínio, faço minhas entregas no condomínio. Yasmin, deixa eu te fazer uma pergunta, olha, que coisa linda, que história de superação a sua também, incrível, essa competição não vai ser fácil não, temos três peras aqui com vidas verdadeiramente transformadas, o Instituto Gourmet realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu queria fazer uma pergunta para você, que é, claro, uma curiosidade aqui, mas em quanto tempo de curso você já começou a produzir essas coisas para vender? Quanto tempo? há um mês, um mês, um mês e meio. Olha que coisa bacana, gente, olha isso, já começa a fazer renda rápido. É, porque logo no começo eu aprendi umas coisas simples, mas que vendem muito rápido assim. como você divulga para vender os seus produtos hoje? Como é que você mostra, oferece os seus produtos para o mercado? Eu uso muito nas redes sociais, eu boto no meu Instagram, boto no meu Facebook, eu fiz página do Mizogas Cook, porque a minha marca é a Mizogas Cook, aí todo mundo lá no condomínio já conhece. E eu também mando WhatsApp para as pessoas, fiz um grupo com as minhas clientes, e sempre que eu estou fazendo anúncio, eu posto lá também, as pessoas me pedem. Sensacional, parabéns, viu? Agora, essa confeiteira, tem planos para o futuro, como é que é isso? Eu tenho, eu quero esconder a minha rede, fazer umas lojas, não só na minha cidade, como em vários lugares também. Eu quero investir em transporte, para fazer aquele delivery, mais assim, moderno, porque eu não tenho dinheiro para isso, então eu vou fazendo com a minha bicicletinha mesmo. Eu quero expandir minhas lojas, eu quero fazer a minha cozinha para aumentar ainda mais a produção. Não vai falar que você está pensando em fazer franquias também, não é? É, você adivinhou, não é? O Glócio, o Robson, o Lu, acho que nós vamos dar um concorrente de franquias aqui, essas três finalistas aqui vão dar trabalho, viu? O Lucione, me espera aí, que eu estou chegando, o Lucione? Que legal, gente, olha, obrigado Yasmin, que história linda, que Deus realmente continue assim, iluminando o caminho de vocês três, da Socorro, da Yasmin, da Tatiana, que vocês possam não só serem campeãs, e de novo, vocês já são vencedoras, né? Por estarem aqui, né? E olha lá, gente, apareceu uma frase aí, eu assisti a Super Live, faz agora aí a cola, clica, clica, clica aí, vai lá, posta no Instagram, não esqueça de marcar Instituto Gourmet Brasil, hein? E aí vocês vão concorrer à bolsa 100% grátis. 100% grátis. Olha, as histórias de vocês, meninas, são assim, de arrepiar, de emocionar, de verdade, é uma pena que eu não acompanhei esse, então eu tinha entrado para competir com vocês com a receita das coxinhas da dona Alzira, viu? E eu não gosto de participar e perder não, hein? Mas que legal, parabéns. Olha, eu queria, caminhando já para o final, né? Desse bate-papo nosso, que foi muito, muito agradável, eu queria dizer que o nosso propósito é transformar vidas e vocês, meninas, abraçaram o nosso propósito. Parabéns. Realmente, vocês são aqui a prova verdadeira, a prova viva, né? de que o Instituto Gourmet transforma vidas, que ele realmente está fazendo a diferença na vida dos seus alunos, né? Que esses alunos, quando investem numa capacitação como essa, abrem um horizonte de oportunidades, né? E eu quero repetir o que eu já falei aqui hoje, quem aprende uma profissão na área da gastronomia nunca mais ficará desempregado, pelo contrário, vai passar a ser donas da sua carreira profissional, donas da sua agenda, donas da sua vida e não há limites para empreender nessa área. Vocês podem sonhar o tamanho que vocês quiserem, porque não tem limites, né? Quando eu brinquei das franquias aqui, não duvidem não que vocês podem inventar uma receita tão vencedora aí que daqui a pouco pode pensar em começar a fazer franquias dessa receita pelo Brasil, tá bom? Vou ficar na torcida por vocês. Vocês também estão transformando a vida de diversas pessoas através do exemplo, dedicação, esforço e entrega, né? Persistam sempre, né? Eu falo sempre que a vitória, o sucesso está para todo mundo, só que só quem vai vencer é quem realmente toma a iniciativa de começar. E aí eu queria fechar dizendo para vocês o seguinte, quem está nos assistindo agora, você já tomou a atitude de começar agora uma trajetória de sucesso dessa, como a da Socorro, da Yasmin, da Tatiane, e você pode ser o próximo ganhador, o próximo finalista, na verdade, na carreira da sua vida, né? Teremos outros prêmios, sim, espero que breve a gente tenha outras competições como essa, mas tem a verdadeira disputa, a competição está em você tomar a iniciativa e começar agora, correr o Instituto Gourmet e fazer sua matrícula, entra no site agora, já faz a sua reserva, já começa um curso online, agora temos uma série de módulos totalmente prontos para você começar agora sem precisar ir para a sala de aula. Se Deus quiser, daqui a pouco nós teremos a liberação, essa pandemia vai diminuir, já está diminuindo e a gente vai voltar às aulas, né? Aos laboratórios práticos, mas você já tem 50% dos nossos cursos disponíveis online para vocês começarem agora. Então não tem desculpa de esperar mais um mês, dois, três. Comece agora a mudança na sua vida. Faça como a Socorro, a Yasmin, a Tatiane. Olha de novo aí, olha só, de novo, olha o sorteio da Bolsa aí. 30% de desconto também para se matricular. Ok? É só votar que aqui está valendo, aqui é só votar que você está concorrendo a esse desconto de 30% para se matricular. Tá bom? Gente, fechando então essa live, eu queria desejar uma boa noite para vocês meninas, mais uma vez considerem-se vencedoras, eu vou ficar na torcida para vocês três que vençam a melhor e a votação já deve estar com o link liberado nesse momento para vocês retomarem as votações, tá bom? Nós queremos chegar a um milhão de votos, hein? Já temos mais de 800 mil votos, a gente quer chegar a um milhão. Então, contamos com vocês, divulguem nos seus canais para a gente poder aumentar essa votação. Bom, é isso. Obrigado a todos. Eu espero estar com vocês breve para a gente anunciar aqui a ganhadora, eu, o Glaucio, o Robson e também a Lu, para a gente juntos aqui fazermos o anúncio da ganhadora e fazermos aqui uma premiação virtual breve nos próximos dias. a votação vai até o dia 5 de julho. Presta atenção aí, não deixe para a última hora, vote já, tem os prêmios, está valendo. E o sorteio da Bolsa 100% de quem colou a frase de hoje será feito até amanhã, tá bom? Então, nas mídias, lá nas mídias sociais do Instituto Gourmet, acompanhe aí que vocês vão saber quem foi o ganhador da Bolsa 100% gratuita e não deixe de votar. Votou, você está concorrendo já a 30% de desconto em qualquer curso do Instituto Gourmet, tá bom? Gente, boa noite para vocês, muito obrigado. Meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês, tá bom? Obrigado por estar ajudando a gente a levar essa mensagem de transformação de vidas. Instituto Gourmet, entra no site, matricule-se agora. E se na sua cidade não tem uma franquia do Instituto Gourmet, entra no site, busque informações e monte agora uma escola do Instituto Gourmet na sua cidade e venha fazer parte dessa família Instituto Gourmet que está transformando vidas por todo o Brasil. Boa noite para vocês, um abraço, até a próxima. Boa noite, Semenzato. Boa noite, obrigado, meninas. Um beijo no coração de vocês, viu? Boa noite. Linda, linda a história de vocês, viu? Linda demais, parabéns. Muito, muito inspiradora. Todas, socorro, Yasmin, Tatiana. Quer bolo, liga para a pessoa. Até a próxima.